Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar aí como você vai receber o seu primeiro salário do YouTube e hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho sobre a experiência que eu tive com o meu banco intermediário. Hoje eu vim trazer uma segunda opção de banco intermediário pra vocês, contando a minha experiência aí com esse novo banco intermediário que eu estou usando nesse momento aí pra receber o meu dinheirinho do AdSense. A primeira coisa é que quando eu fiz a primeira vez que eu recebi meu salário do YouTube, eu usei o banco rendimento. O banco rendimento você paga 20 dólares a qualquer valor que você vai receber. Então, por exemplo, se você for receber 400 dólares, você vai pagar fixamente 20 dólares. Se você receber 100 dólares, você vai pagar 20 dólares. Então, independente do valor que você for receber, você vai pagar esses 20 dólares fixos. Apesar de não ser tão absurdo quanto esses outros bancos aí, os bancos fixos, né? Que são esses bancos que tem Banco Brasil, Itaú, Caixa, Santander e etc. Esses outros bancos, eles cobram muito mais, é um valor, umas taxas muito mais absurdas, né? Em relação ao banco rendimento, que eu acho até um valor ok. Então, nessas últimas transferências que eu fui fazer aí do AdSense pra minha conta, pra receber o meu salário aí do AdSense, eu conheci a Husky. E eles fazem essas transferências, por exemplo, do AdSense pra sua conta, cobrando 3 dólares e 50 centavos. Quando eu vi isso, gente, eu vi pra vocês, eu pesquisei tudo, tudo. Eles me mandaram e-mail, eu conversei com eles, eles me explicaram tudo detalhadamente. E aí eu pesei na balança e falei, cara, vou testar. Custa nada tentar. Tentei, deu super certo e eu vim contar a experiência pra vocês e também explicar como funciona direitinho aí pra você ter opção. Se você não quiser usar o banco rendimento, você tem esse outro banco intermediário, na qual você consegue aí fazer essas transferências e aí o valor é muito mais acessível, muito melhor, você paga menos. É um banco igual o banco rendimento. Totalmente digital. Não tem empresa, não tem, não é fixo igual o Banco do Brasil. Você vai lá no site deles ou no aplicativo. Eu fiz tudo pelo aplicativo no celular. Fui na Play Store, baixei o aplicativo e fiz o meu cadastro. Eles pedem os seus dados, né, nome, sobrenome, CPF, RG, coisas afins dos seus dados pessoais e os seus dados bancários. Então você precisa ter uma conta no banco. Você ou você vai usar a conta da sua mãe, da sua avó, da sua tia, não sei. Você precisa ter uma conta num banco fixo. Então pode ser qualquer banco, tá? Não tem, tipo, ah, pode ser só esse banco. Não. Pode ser qualquer banco que você tenha, que tenha uma conta e uma agência pra você colocar lá. Aí eles vão analisar todos esses dados que você enviou pra eles, pra eles criarem uma conta pra você. Aí, por exemplo, eu fiz isso no sábado, no domingo, quando foi na segunda pela manhã, eles me enviaram um e-mail. Nesse e-mail tinha o meu nome com todos os meus dados. Os dados da minha nova conta, que é a conta na Husky, e os dados que eu havia, que eu tenho que preencher no Google AdSense. Se você tá preenchendo pela primeira vez, você vai ver que tem várias coisas lá. Por exemplo, o nome do banco no qual você tem que colocar, o IBAN, que é um numerozinho que você também tem que colocar. Então, eles fornecem todos esses dados nesse e-mail. Então, vem tudo bem organizadinho, sabe? Por exemplo, o IBAN, vem o NUM, vem o nome IBAN e vem na frente o que você tem que colocar. Então, é muito fácil, muito prático. Você não precisa ficar, por exemplo, o Banco Rendimento ou o Apanheiro um pouquinho, porque você tem que entrar no site, dentro do site, clicar em um negócio, depois clicar em outro negócio pra criar um número. E lá não, eles enviam pra você tudo organizadinho ali, enfileiradinho. É só copiar, colar lá e pronto, tá? Muito prático isso. No YouTube, gente, eu recebo entre o dia 21 e o dia 23. Fiz tudo isso, preencher tudo e coloquei pra receber no dia 17. O YouTube só enviou pra Husk no dia 21, tá? Então, foi no dia 21 que o YouTube enviou aí pra Husk. E logo passou, acho que um dia, eles já enviaram pra mim. Ou foi um ou foi dois dias. Eles explicam lá certinho que eles demoram até três dias pra enviar o dinheiro pra você. E assim que você recebe, você recebe o e-mail deles, explicando direitinho lá, falando que você recebeu dinheiro. Bonitinho, você vai lá na sua conta e tá lá na hora. Sério, ó. Então é muito legal isso, porque eles enviam o e-mail pra você e você pode entrar na sua conta online mesmo, igual eu fiz. E eu olhei lá, tava lá, o meu saláriozinho bonitinho do YouTube. Eu gostei muito da experiência com a Husk, que eu trouxe pra vocês mesmo, pelo valor da taxa. Porque é 3 dólares e 50 centavos. E foi uma experiência legal. Eles me apoiaram bastante, me ajudaram muito, eles esclareceram todas as minhas dúvidas. Porque assim, gente, eu sou uma pessoa meio desconfiada. Então eu fiquei meio simples, cara... Será, será? E fui. E deu tudo certo. Legal que eu trouxe pra vocês isso. Eu acho muito legal quando acontece alguma coisa muito massa e que eu vou ajudar outras pessoas. Então eu pensei, posso falar, igual eu falei do banco rendimento, agora vamos falar de outro banco. Pra as meninas e pros meninos aí que vão receber o seu primeiro salário do YouTube, ou os que já trabalham com isso e querem pagar uma taxa muito abaixo aí de outras empresas. Toda vez que você indica ou que você faz alguma coisa do tipo, por exemplo, você entra pelo... Você indica uma pessoa pra usar aquele banco, você ganha desconto na hora de fazer a sua transferência. Então, por exemplo, se eu indiquei você, eu vou ganhar um desconto de 5,50 centavos. Então a partir de hoje eu vou pagar 3 dólares pra fazer a conversão. Então eles têm esse dinamismo aí pra gente ir indicando pessoas e outras pessoas que têm conhecido. Tudo isso você consegue acompanhar pelo aplicativo deles, então você cria a sua conta e lá você consegue ver, por exemplo, quando você recebeu o seu salário, quando foi, o valor que foi, tem tudo bonitinho, tudo bem explicado, tudo bem organizado. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí desse vídeo, vocês tenham gostado dessa indicação. Se você quer saber mais um pouquinho, entra aí no site deles, dá uma conferida, entra no aplicativo, dá uma fuçada aí, dá uma olhada. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu sempre respondo vocês. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, me acompanha lá e pode perguntar pelo direct no Instagram ou pelo Facebook também, que eu sempre respondo todas as dúvidas de vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Não esquece também de me acompanhar nas minhas redes sociais, vou deixar todas elas aqui embaixo e meu Instagram passando aqui pra você. Se você não é novo por aqui, já me acompanha, mas ainda não ativa o sininho, ativa, tá? Porque assim o YouTube sempre pode te falar quando chegou vídeo aqui no canal novo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo, até a próxima, tchau!